Quais foram os principais lançamentos da Formobili apresentados pela Rometal quando se fala em portas de passagem? É sobre isso que eu vou falar no vídeo. Tem interesse no assunto? Vem comigo e assiste o vídeo até o final. Fala galera, e aí? Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Bom, já falei pra vocês em outros vídeos que esse ano eu não estive presente presencialmente na feira Formobili. Depois de 12 anos frequentando a feira e muitos dos anos trabalhando, montando estande, atendendo cliente, etc. Infelizmente esse ano eu não estive presente, mas por um bom motivo, porque agora eu sou mamãe. E a minha bebê ainda é muito pequenininha pra poder frequentar esses lugares, aglomeração e etc. Mas eu acompanhei tudo à distância e eu separei aqui 1, 2, 3, 4, 5 sistemas da Rometal, do qual eu quero dar um destaque. Eles tiveram muitos lançamentos, muitos lançamentos tanto de portas de passagem quanto portas pra mobiliário. Tiveram também na parte de perfis de alumínio junto com a iluminação, mudaram a logomarca, muita coisa aconteceu. E eu quero destacar esses aqui, até tem mais sistemas de portas de passagem além desses que eu vou mencionar, mas esses são os que mais chamaram a minha atenção. E eu quero poder mostrar também alguns vídeos de funcionamento que foram gravados lá na feira e enviados pra mim. Porque, sério galera, eu acompanhei a feira inteira à distância. Então o pessoal me mandou os principais lançamentos, eu fiz visita virtual em vários estandes por meio da cobertura Formobili, pelo Formobili Experience. E eu quero dar esse toque aqui, né, quero poder divulgar isso pra vocês porque eu achei sensacional. Então o primeiro sistema que eu quero falar aqui é o Volare. O que é o Volare? É um sistema de portas de passagem, do qual ele fica totalmente invisível. Você só vê a porta, você não vê o sistema. E ele suporta portas de 80 quilos. É um sistema suspenso e eu quero mostrar aqui o funcionamento pra vocês. Olha que sensacional, gente. Fica um aspecto totalmente limpo, você não consegue enxergar ferragem nenhuma e o foco tá na porta. Totalmente minimalista. O segundo sistema que eu quero mencionar aqui é sobre um sincro, no sequenciato, pra ser usado junto com o RO82. Então quando se fala no RO82, ele já trabalhava com sequenciato, do qual você conseguia colocar várias portas, uma do lado da outra, e quando puxava uma, as outras vinham vindo juntas, né, tanto na abertura quanto no fechamento. Agora o sistema foi aprimorado e existe um sistema síncrono nele, do qual você puxa uma porta e as portas vêm sincronizadas, todas simultaneamente abrindo e fechando, todas de uma mesma forma. Então achei fantástico. Não era nem algo assim que era necessário no mercado, mas que tornou o produto ainda melhor. Outra questão que me chamou muita atenção foi a aplicação do Evo em porta de vidro. Então o sistema Evo, eu até tenho aqui na minha casa, aplicado numa porta de passagem que vai da minha sala pro meu corredor, e ele pode ser aplicado em portas totalmente de vidro, não é uma porta com perfil de alumínio e vidro. É um vidro inteiro, a porta inteira de vidro e o sistema aplicado nela. Fantástico! Outra questão que eu achei muito legal é um sistema chamado articulato. Gente, esse sistema era o que estava faltando dentro do range de produtos da Rometal. Que ele é um sistema sanfonado de portas de passagem, que você consegue trabalhar de duas até doze portas. Então ele pode servir pra fechar um ambiente inteiro, ele é pra portas de cinquenta quilos, cada folha suporta até cinquenta quilos e com uma espessura mínima de porta de vinte e cinco milímetros. Então ficou muito legal. E por último, né, algo assim totalmente tecnológico, é o sistema Magno. Que é um sistema elétrico, que ele tem acionamento por leitor facial, por comando de voz, por sensor de proximidade ou por sensor de radar. Então eu queria compartilhar isso com vocês, todas as informações técnicas sobre todos esses sistemas que eu estou comentando aqui. Tem lá no site da Rometal, vale a pena dar aquela conferida, dar aquela checada, pra quem sabe poder oferecer isso no futuro breve nos projetos pros seus clientes. Então é isso aí. Obrigada por assistir esse vídeo até aqui e até o próximo Marcenaria Fora da Caixa então. Tchau, tchau. 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 Tchau.